No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá a você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Bom Dia Ministro estamos recebendo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Bom dia ministra. Bom dia Luciano, bom dia ouvintes da EBC. Prazer recebê-la aqui em mais essa edição do Bom Dia Ministro. E hoje para falar dos nove anos do Bolsa Família. É verdade. No programa de hoje a ministra vai fazer um balanço dos nove anos do programa Bolsa Família, completados no último dia 20 de outubro. O investimento do governo federal no Bolsa Família aumentou mais que cinco vezes, assim como a quantidade de famílias atendidas. Em 2003, quando foi lançado, o programa recebeu 3 bilhões e 200 milhões de reais e atendia 3 milhões e 600 mil famílias. Neste ano, o orçamento do programa é de 20 bilhões de reais, beneficiando 13 milhões e 700 mil famílias pobres ou em situação de extrema pobreza. Nós contaremos com a participação de âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil. Mas para começar, ministra, eu gostaria de perguntar para a senhora uma pergunta bem genérica. O que mudou nesses nove anos com o Bolsa Família no país? O Bolsa Família atingiu todos os seus objetivos, tudo aquilo que a gente imaginava quando construiu o Bolsa Família. Hoje, como você disse, nós chegamos em mais de 13 milhões e 500 mil famílias no Brasil. São 50 milhões de pessoas no Brasil recebendo o Bolsa Família. Um em cada quatro brasileiros recebe o Bolsa Família. Então, nós estamos conseguindo aliviar a pobreza da população. Aquilo que o presidente Lula dizia, que é garantir que as pessoas possam ter pelo menos três, se alimentar três vezes ao dia. Mas conseguimos muito mais que isso. Melhoramos a frequência das nossas crianças do Bolsa Família em sala de aula. Mais da metade das pessoas que recebem o Bolsa Família tem menos de 18 anos. São jovens, são crianças. Nós queremos que eles estejam em sala de aula e isso nós conseguimos. Nós melhoramos a situação das gestantes, das mães que têm mais pré-natal. As crianças têm acompanhamento de saúde. E melhoramos a frequência e melhoramos o desempenho das crianças. Então, eu acho que essa é a grande vitória, essa é a grande conquista do Bolsa Família nesses nove anos. E agora começamos com a participação da Rádio 79AM, de Ribeirão Preto, São Paulo. De lá fala Antônio Carlos. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia. Ministra, é com relação a esse programa que é realmente aplaudido por todos. Mas há aqueles que são adversários e, portanto, nada os satisfaz. E dizem que é uma forma de você dar o peixe e não ensinar a pescar. Antônio Carlos, essa pergunta é ótima. Até porque, depois de nove anos, a gente já tem dados, já tem estatísticas, já tem o que dizer. Porque, quando o Bolsa Família foi lançado, tinha uns que diziam que o Bolsa Família era bom e tinha outros que diziam que o Bolsa Família ia desencadear o que a gente chama de efeito preguiça, Luciano. Ou seja, as pessoas iam querer receber o Bolsa Família e ficar em casa. E isso não aconteceu. Todos os dados, todas as estatísticas mostram que os adultos do Bolsa Família trabalham. A grande maioria trabalha. E o emprego no Brasil cresceu exatamente nas regiões onde a gente tem mais Bolsa Família. Então, as pequenas cidades onde a gente tem mais Bolsa Família no Nordeste, em meio à população pobre, são exatamente as cidades onde mais se gerou emprego. E, com isso, a gente consegue mostrar que o Bolsa Família não só não gerou efeito preguiça, como ele gerou um outro efeito ótimo para o país, que é ajudou na dinâmica nessas regiões, que eram regiões pobres, à medida que a população tem dinheiro, esse dinheiro é injetado direto na economia, ele não fica viajando na mão de vários gestores, para o governador, para o governo do Estado, para o prefeito. Ele vai direto na conta da pessoa. E a pessoa, com esse dinheiro, compra comida, compra remédio, compra roupa e ajuda a desenvolver a economia ali na sua região. Alguma outra pergunta, Antônio Carlos? É, só para dizer o seguinte, se não seria oportuno oferecer, além do ensino formal, um ensino pré-profissionalizante para aqueles que são abrangidos pela Bolsa Família? É muito oportuno, sim. Antônio Carlos, por isso, nós estamos, no Brasil Sem Miséria, trabalhando com o Pronatec do Brasil Sem Miséria. Hoje, nós oferecemos, no Brasil, mais de 340 tipos de cursos diferentes. A população do Bolsa Família, do Cadastro Único, tem participado. Esse programa é recente, começou esse ano. Nós já estamos com mais de 220 mil pessoas inscritas, cursando os cursos do Pronatec. E a nossa perspectiva é oferecer esses cursos para um milhão de trabalhadores. Porque o Brasil, hoje, tem vagas, precisa de mão de obra qualificada. E essa população, que é uma população pobre do Bolsa Família, não só quer trabalhar, quer melhorar de vida, como quer estudar. E é isso que a gente está conseguindo fazer. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que conversa com emissoras de rádio de todo o país. A participação, agora, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, com Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra Tereza Campelo. O principal destaque que nós gostaríamos de abordar é com relação ao que afeta esse programa dentro do Produto Interno Bruto. Isso como afeta a economia, o programa Bolsa Família. Nós temos uma melhoria das condições de consumo dessas famílias. Agora, eu gostaria de saber, ministra, o que foi detectado, além da alimentação, como maiores itens na melhoria do consumo dessas famílias? Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupi. O Bolsa Família, eu estava dizendo, o que a gente esperava do Bolsa Família é que ele melhorasse a situação daquela família, mas nós acabamos provando, ao longo desses nove anos, que o Bolsa Família é bom para o país. Cada um real que a gente gasta no Bolsa Família retorna para a economia um real e 44 centavos. Ou seja, o Bolsa Família acaba sendo um investimento do país. A família recebe esse dinheiro, gasta, gasta com o quê? Todas as nossas pesquisas mostram que a família gasta principalmente com alimentação, com medicamento, com vestuário e com material de limpeza e de higiene. Compre a pasta de dente, compre sabonete, compre produto para a sua casa, mas gasta também com pequenas melhoras na condição da casa, conserta o telhado, junta um pouquinho de dinheiro do próprio Bolsa Família e acaba melhorando sua moradia e acaba gastando com transporte também. Então, é muito importante colocar isso, porque também se dizia que se desse o dinheiro na mão da população pobre, eles iam gastar mal. E, na verdade, os que não sabiam gastar, porque nunca tinham recebido uma quantidade de recursos mais concentrada, acabaram aprendendo a fazer um planejamento. Então, teve esse efeito também, que é de educação financeira, que é de planejamento do gasto da família, e com isso ganhamos todos. Então, o Brasil foi muito dinamizado com o Bolsa Família e, nesta última crise que nós tivemos, ficou comprovado esse efeito importante, que é o país continua sempre funcionando, porque tem uma base da população, que é a população do Bolsa Família, que sempre tem recursos para esses itens, que são itens de consumo diário e de sobrevivência. Alguma outra pergunta, Ana? Bom, daqui a pouquinho refaremos o contato. Vamos a Manaus, então, agora, ministra. De lá, da rádio Amazonas FM, quem fala conosco é o Patrick Mota. Alô, Patrick, bom dia. Olá, bom dia, Luciano Seixas, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministra. Bom dia, bom dia, Patrick. Ministra, sem dúvida, os números do Bolsa Família, nesses nove anos, são impressionantes, porque a quantidade de famílias atendidas e amparadas ultrapassa o total de habitantes de alguns países da América do Sul. Mas a gente pergunta, ministra, aqui na Amazônia brasileira, os números do Bolsa Família também impressionam ou são parecidos com os do resto do país? Na Amazônia, nós temos percentuais de cobertura parecidos com o resto do Brasil. Nós temos 24 milhões de pessoas na Amazônia, até bom falar sobre isso, na Amazônia é legal, não é, Patrick? Tem muita gente que acha que a Amazônia é só a floresta, tem gente que acha isso até no Brasil. E nós temos 24 milhões de pessoas, se somarmos os nove estados da Amazônia legal, que equivale a uma região inteira, como é a Austrália. E nós temos números, no estado do Amazonas, são 648 mil pessoas recebendo o Bolsa Família, só em Manaus são 112 mil pessoas recebendo o Bolsa Família. Então, nós temos números também muito impactantes de valores, são 600 milhões ao ano que a gente injeta de recursos na economia local, ajudando também e valorizando o desenvolvimento da economia da região. E no caso do Amazonas e de outros estados do norte, agora o Bolsa Família ganhou um parceiro, que é o Bolsa Verde. Então, o Bolsa Verde, ele é voltado para as famílias extrativistas, que são famílias que vivem em florestas naturais, que vivem em reservas extrativistas e que nos ajudam a garantir que essas florestas continuem sendo preservadas. As famílias extremamente pobres, que já recebem o Bolsa Família, estão também recebendo agora o Bolsa Verde para ter este trabalho, que é nos ajudar a cuidar das nossas florestas. Então, no norte do país, nós estamos tendo um desempenho muito bom do Bolsa Família, aliado ao Bolsa Verde. Alguma outra pergunta, Patrick? Sim, Luciano. Ministra, as famílias beneficiadas com o Bolsa Família, elas têm feito a sua contrapartida, como manter os filhos na escola, vacinar as crianças, entre outras obrigações dos pais, ministra? Tem, sim. O Bolsa Família é muito rigoroso no cumprimento dessas condicionalidades. Só para você ter uma ideia, Patrick, as crianças em todo o Brasil, elas são obrigadas a ter uma frequência escolar de, no mínimo, 75% as crianças da rede pública e da rede privada. 75% de frequência. As crianças do Bolsa Família têm que ter uma frequência escolar de 85%. Portanto, a gente já exige de largada que essas crianças tenham uma frequência escolar acima da média do resto do Brasil. E, para a nossa grata surpresa, eu acho que é a primeira vez na história que nós temos indicadores para a população pobre melhores que os indicadores que nós temos para o conjunto da população. Um dos dados que nós tivemos recentemente divulgados no Brasil e que nos preocupou muito é que os jovens do ensino médio estão deixando a escola. Então, os jovens daquele antigo segundo grau da nossa época, né, Luciano, estão largando a escola. Para quê? Para estudar. Infelizmente, alguns, porque se desestimulam, acabam indo para a vida e alguns até na violência e na droga. As crianças do Bolsa Família têm não só um desempenho escolar acima da média, como eles estão tendo uma aprovação acima da média. Então, se a gente pegar 2010, por exemplo, 75% dos jovens da rede pública foram aprovados, quando os jovens são do Bolsa Família é 80%. Tivemos uma evasão de toda a rede escolar de 11% dos jovens do Bolsa Família de 7%, que é quase a metade. Ou seja, os jovens do Bolsa Família têm uma frequência escolar maior, evadem menos e mais, têm uma taxa de aprovação maior. Pela primeira vez, eu acho que nós temos um indicador, quer dizer, os números para a população pobre são melhores do que os números para a população em geral. Então, isso eu acho que é o maior ganho que o Bolsa Família podia ter. Isso eu acho que é o maior elemento, a coisa que nós mais temos que comemorar nesses nove anos é ter não só invertido a situação, mas ter essa melhora, garantindo que essas crianças, esses jovens, tenham um futuro muito melhor do que os seus pais. Ministra Tereza Campelo, nós conseguimos refazer o contato com a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. A Ana Rodrigues tem uma segunda pergunta. Alô, Ana, pode fazer a pergunta. Sim. Principalmente, nós gostaríamos de destacar a questão da criação desse cadastro único, com a criação do Bolsa Família, o governo conseguir organizar um cadastro único para conseguir fazer uma radiografia das carências e necessidades da população. Agora, uma coisa importante a destacar, quais são os principais critérios para que se possa conceder o Bolsa Família de forma justa para a população que realmente precisa, ministra? O cadastro único, hoje ele é utilizado amplamente, tem mais de 16 programas que usam o cadastro único, tem nos ajudado a fortalecer o cadastro único e garantir que ele seja cada vez mais eficiente. O cadastro único é um dos melhores cadastros do mundo, hoje reconhecido por todo mundo e a gente hoje usa não só para o Bolsa Família, mas para a tarifa social de energia, que é uma coisa muito importante, uma parcela grande da população consegue ter tarifas menores porque está no cadastro único, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. Então, são 16 programas que utilizam o cadastro único para estar no cadastro único. A gente tem que ter famílias onde a renda per capita de cada um seja um quarto do salário mínimo. Agora, para receber o Bolsa Família, a família tem que ser pobre, ou seja, receber menos de 140 reais per capita e para receber uma parcela maior do Bolsa Família e para estar no Brasil sem miséria, 70 reais per capita. Então, pega quanto que a família recebe, divide pelo número de pessoas da família e a gente tem quanto que cada um recebe, que é o que a gente chama de do que recebe per capita, o que cada um recebe na família. Se for menor do que 70 reais, tem direito ao Bolsa Família e está dentro do Brasil sem miséria, portanto, tem direito a um conjunto de outras ações que nós estamos trabalhando muito. É muito importante manter o cadastro atualizado. Então, já aproveitando e fazendo aqui, utilizando a EBC para um serviço de utilidade pública, as famílias que estão no Bolsa Família têm que atualizar seu cadastro a cada dois anos. Se não atualizar, recebe um comunicado, nós tentamos ainda atrás dessa família, mas ela acaba sendo desligada. Então, ela tem que atualizar o endereço, atualizar a renda, atualizar a situação das crianças. Agora, a frequência escolar, nós acompanhamos, não é a declaração da família, nós acompanhamos lá na escola. A escola nos informa bimestralmente se a criança está frequentando a escola ou não. Se não está frequentando a escola, nós vamos atrás dessa família. Por quê? Porque o nosso maior objetivo é ter as crianças em sala de aula. Você está ouvindo o programa Bom dia, ministro, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. E hoje estamos com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. A participação agora vem de Rondonópolis, no Mato Grosso. Rádio Clube Rondonópolis, 930M. De lá fala Paulo Jorge. Alô, Paulo, bom dia. Muito bom dia a você, Luciano. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Falamos aqui de Rondonópolis, uma cidade, de acordo com o IBGE, com 202 mil habitantes. E a nossa pergunta, ministra, é o seguinte, o que fazer em casos como a cidade de Rondonópolis? Já tem muita gente cadastrada no Bolsa Família, mas, por exemplo, temos uma lista de espera com mais de 10 mil pessoas nesse programa. O que fazer em situações como essa, ministra? É importante que a gente esteja sempre atento, porque a gente, como que a gente sabe quantas pessoas pobres nós temos em cada cidade? Nós olhamos o censo, nós temos um dado, que é um dado nacional, que foi coletado, que é o censo feito pelo IBGE em 2010, que diz quantas pessoas com renda abaixo de 140 reais e de 70 reais nós temos em cada cidade. Isso nos ajuda a controlar, porque a ideia não é sair cadastrando todo mundo e todo mundo recebendo o Bolsa Família, tem que receber o Bolsa Família quem é pobre. Nós somos muito cuidadosos com isso. Inclusive, aproveito aqui a audiência da IBC para alertar a população. A população sempre nos ajudou a fiscalizar o Bolsa Família, por isso o Bolsa Família é hoje um dos programas de melhor utilização de dinheiro público no Brasil. Então, quando a cidade tem mais pessoas no Cadastro Único, quando a cidade tem mais pessoas recebendo o Bolsa Família do que o censo indica, é um indicador de que, talvez, se tem gente esperando que é pobre, talvez quem esteja recebendo, tenha mais gente recebendo que não é tão pobre assim. Então, é importante que o município nos auxilie a organizar e rever esse cadastro, atualizar o cadastro, garantindo que quem está no Cadastro Único tenha perfil, quem está no Bolsa Família realmente seja pobre. Agora, nós temos em vários lugares do Brasil uma população pobre que ainda não, que é o oposto de Rondonópolis, pelo que você está me dizendo. Eu estou sem os dados aqui específicos de Rondonópolis. Eu sei quantas famílias recebem, que são 9 mil famílias beneficiárias, portanto, você está me dizendo que tem 10 mil fora, realmente isso merece uma atenção para que a gente melhore esse cadastro e melhore a entrada das pessoas no Bolsa Família. Na maior parte do Brasil, nós temos uma situação inversa, que é, nós temos gente fora do Bolsa Família que ainda poderia entrar, porque o município ainda tem folga. E é por isso que nós estamos fazendo busca ativa, indo atrás dessas famílias, porque o objetivo da presidenta Dilma é que todo mundo que tem direito ao Bolsa Família esteja recebendo o Bolsa Família. Então, eu vou pedir, inclusive, para a nossa equipe aqui do MDS tentar fazer uma identificação do que está acontecendo em Rondonópolis, porque se nós temos o dobro de famílias querendo entrar, para ver se ainda existe espaço no cadastro, se existir, essas famílias têm que entrar, nos interessa que todas as famílias pobres estejam no Bolsa Família, não só para receber renda, mas para que a gente possa estar levando os outros benefícios e os outros serviços, postos de saúde, o Pronatec, que é qualificação profissional, o Mais Educação, Saúde, e garanta que as crianças estejam em sala de aula. Então, obrigado pelo seu alerta, Paulo, e nós vamos aproveitar a tua informação para tentar fazer uma, identificar o que está acontecendo em Rondonópolis. Alguma outra pergunta, Paulo Jorge? Eu queria só mais uma questão com a ministra, Luciana, é o seguinte, é que nesse final, final de gestão, não só na nossa cidade aqui, a gente tem informação de cidades vizinhas também, as prefeituras têm dificuldades para fechar suas contas, e aqui está acontecendo em alguns bairros novos que foram criados recentemente, dificuldade dessas famílias que participam do Bolsa Família, até porque eles mudaram recentemente para esse bairro, para levar as crianças para as escolas. Semana, dias atrás, tivemos aqui mães preocupadas, procurando os veículos de comunicação, cobrando essa infraestrutura para poder levar seus filhos para as escolas. Não estava conseguindo levar os filhos para as escolas e eles participam do Bolsa Família, e a pergunta é exatamente isso, ministro. Dessa forma, em casos como esse, acaba atrapalhando esses rendimentos do Bolsa Família, que aqueles que participam nas escolas, que a senhora frisou agora há pouco. É verdade, é verdade. Eu queria lembrar que nós temos uma ação no Ministério da Educação, que é uma ação muito forte, levando, fornecendo ônibus para as prefeituras e garantindo que as prefeituras possam ter como levar e trazer essas crianças em sala de aula. Agora, o Bolsa Família, ele tem uma exigência de frequência, que é uma exigência para situações normais. Se a criança falta da aula e tem uma explicação como eventualmente pode ser um desses casos, quer dizer, a mãe não tem sequer como levar a criança porque foi deslocado para uma região que é uma região longe da escola, a gente tem como identificar essa situação e a família não ser desligada do Bolsa Família. Agora, lembrar que nosso grande objetivo não é só levar o Bolsa Família para essa família, é garantir que a criança esteja em sala de aula. Então, nós temos, nós, junto com o município, que garantir que essa criança tenha transporte escolar. Nós temos como fazer isso, o governo federal apoia essas ações. Agora, a família, se ela estiver com uma dificuldade real que foi gerada pelo setor público, ela não vai ser desligada, como acontece também com crianças que eventualmente tiveram um problema de saúde. A criança teve um problema de saúde, está fora da sala de aula, a família vai ser desligada do Bolsa Família? Não vai. Teve uma situação de violência. Então, quando a criança está fora de sala de aula e tem alguma justificativa, a família não é desligada do Bolsa Família, porque nosso objetivo não é punir a família, nosso objetivo é levar a criança para a sala de aula. Ainda nesse contexto, uma curiosidade, ministra, uma família que tenha quatro crianças no colégio, se uma, infelizmente, dá problema, não vai para o colégio, vai para a rua, enfim, a família toda sai perdendo com isso ou há desconto de apenas uma das crianças? Se for um jovem, certo? Porque o Bolsa Família, ele conta para crianças e conta para os jovens também entre 15 e 17 anos. Os jovens, quando eles evadem, só a parcela deles é retirada, partindo do princípio de que muitas vezes uma mãe não consegue controlar um jovem com 16, 17 anos para obrigá-lo a voltar para a sala de aula. Então, a gente puniria a mãe, essa família toda e muitas vezes crianças pequenas por conta de uma atitude de um jovem. Então, quando o jovem evade, e eu já tinha comentado que os jovens acabam nessa idade, que é uma fase de transição para a idade adulta, acabam construindo suas opções de vida e resolvem sair de sala de aula. Isso acontece não só com os pobres, acontece em todas as faixas de renda no Brasil. Agora, quando é um jovem, só a parcela dele é desligada. Agora, quando é uma criança com menos de 15 anos de idade, nós tomamos a atitude para que essa criança volte e se ela não voltar, a família toda é desligada. Agora, esse caminho é um caminho longo que nós percorremos. Como eu disse, nós não queremos que a família perca o Bolsa Família, punir a família. Nós queremos é que essa criança volte para a sala de aula. Então, quando a criança, quando a gente vê que a frequência escolar caiu, essa família é notificada, depois de notificada, esse Bolsa Família é bloqueado, então ele não perde o Bolsa Família, ele não pode retirar do banco. A criança só vai retirar, não pode retirar com o cartão, só vai retirar quando a criança voltar para a sala de aula. Mas o dinheiro está lá e no mês seguinte, se a criança voltar, ele recebe o atrasado também. Depois, o Bolsa Família é suspenso, suspenso duas vezes e só depois é bloqueado. Por quê? Porque nós queremos criar um ambiente, agora queremos que o assistente social vá lá saber o que aconteceu com essa família. Por quê? Porque às vezes a família sofreu algum tipo de violência, a mãe teve que se mudar correndo por causa de alguma violência doméstica, ou essa criança está doente, ou alguém da família está muito doente e a criança não tem nem como ir para a escola. Nesses casos, é justificável que o setor público, inclusive, crie, o que eu estava dizendo, condições para ajudar essa família. Então, nós não vamos desligar a família. Só se a criança estiver fora de sala de aula sem justificativa. No programa Bom Dia, Ministro, estamos conversando com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado ainda pela manhã na página da EBC Serviços na internet. www.ebcserviços.com.br E agora a participação vem de João Pessoa na Paraíba, Rádio Arapuã FM. Washington Luiz é que fala com a gente. Alô, Washington, bom dia. Muito bom dia, meus cumprimentos a você, Luciano Seixas, meus cumprimentos para a ministra. Primeiro, fazer um convite à ministra, para quando vier aqui à capital paraibana, a ministra vem aqui nos visitar em nossos estúdios, que é importante, inclusive, para a gente se abater sobre esse tema que tem beneficiado ao longo de sua história, desde a criação do Bolsa Família a todos os paraibanos. A minha pergunta é, a senhora pretende ampliar esse projeto aqui no estado da Paraíba? Porque eu tenho certeza dos dados que a ministra me admisem em mãos é que hoje a Paraíba vive um momento difícil com a seca e volto a destacar aqui um assunto primordial, ministra. se não fosse o Bolsa Família hoje, o estado da Paraíba não saberia como lidar com uma situação tão vestatória como essa, porque se para a criação, se para o ovinho, bovino, se para a agricultura está difícil, imagina só para a questão humana você tem que sobreviver sem que o estado, sem que o governo possa dar esse apoio. a minha pergunta é a senhora pretende ampliar esses projetos e poder fazer uma avaliação mais aprofundada dos municípios que estão passando por esta seca aqui no estado, exemplo, de Pernambuco, Rio Grande do Norte, que são estados com vizinhos, a senhora pretende ampliar esse projeto e eu queria saber se está havendo uma reciprocidade por parte dos prefeitos, por parte das pessoas que gerenciam o Bolsa Família aqui no estado da Paraíba no sentido de dar maior credibilidade e maior ação porque em alguns pontos, em algumas cidades, em algumas comarcas aqui do estado, nós temos o trabalho do Ministério Público, promotores das comarcas que cobram dos familiares uma posição mais enérgica, principalmente dos pais, para que possam cumprir o seu papel. Se o governo federal está cumprindo o seu papel, por que não a sociedade ser fiscalizadora e dar esse sentido que tanto a sociedade precisa e merece. Meus cumprimentos à senhora, parabéns por essa postura, pelo seu trabalho, pelo trabalho do governo federal e esse serviço que o governo presta em dar, prestar contas à sociedade de todo o país. Meus cumprimentos à senhora. Obrigado, obrigado, Washington. De fato, nós estamos vivendo no Nordeste brasileiro, na Paraíba, mas em todos os estados do Nordeste, esse ano, uma situação gravíssima, é uma das piores secas dos últimos 30 anos, nós estamos na torcida para que, de fato, volte a chover, porque podemos ainda ter uma seca mais prolongada e a situação da população pobre, que é a mais atingida, se agravar ainda mais. Eu acho que nós, essa seca, apesar de ser uma das piores dos últimos 30 anos, ela tem duas coisas diferentes, e isso, eu acho que a população toda reconhece, vocês da imprensa, que é, primeiro, a população ter acesso ao Bolsa Família, portanto, está sofrendo muito com a seca, mas tem recursos para conseguir se alimentar, e, portanto, muita gente ainda não evadiu, a gente não tem aquelas cenas de êxodo rural que a gente tinha na metade do século passado. A segunda questão que eu acho que é importante é a presença das cisternas no Nordeste. Nós já fizemos 500 mil cisternas, que é um programa importante, 350 mil foram feitas durante o governo do presidente Lula. Nós estamos fazendo cisternas agora, o objetivo da presidenta Dilma é universalizar, quer dizer, levar água para todos através das cisternas. As cisternas são reservatórios de água, então, as pessoas diziam, precisa da cisterna quando chove porque a cisterna enche com a água da chuva. Só que agora nós estamos enchendo a cisterna, como não choveu, as cisternas estão vazias e nós estamos enchendo a cisterna com os caminhões pipa, que é a única alternativa que muitas dessas famílias isoladas têm. Então, uma parte das famílias tem água porque tem a cisterna e porque tem caminhão pipa. Na Paraíba, nós já conseguimos entregar 8.300 mil cisternas esse ano, então, com um ganho muito grande numa situação muito dramática. Tem duas questões que ajudaram o Bolsa Família, que são ações complementares emergenciais dada a seca. Uma é o seguro safra, que ajudou muito por quê? Porque, além do Bolsa Família que leva a alimentação para a família, o seguro safra nos ajudou que as famílias que tomaram empréstimo no banco tiveram seu empréstimo perdoado e ainda tem uma renda para conseguir sobreviver até a próxima safra. Quem perdeu toda a safra. No Nordeste, todo mundo perdeu a safra. O grande produtor, o médio, o pequeno, quem tem gado, quem tinha feijão, todo mundo perdeu tudo. Portanto, é importante que o Brasil saiba disso. As pessoas estão pobres e podem acabar ficando mais pobres não porque não querem trabalhar, mas porque o clima infelizmente não ajudou. Agora, nós não temos como combater o clima. O clima do Nordeste é o clima do Nordeste, que é o semiárido. Nós temos que conviver com o semiárido. Como fazer isso? Com ações que são ações estruturais, como são as cisternas, como é o Bolsa Família, como é o Seguro Safra. E esse ano, pela calamidade da seca, nós também fizemos o Bolsa Estiagem, que é uma bolsa adicional que recebe não só quem recebe o Bolsa Família, mas recebe famílias também que não estão no perfil do Bolsa Família para que eles comprem alimentos também para os animais, nós não queremos que a população perca seus animais, senão eles vão sair da seca mais pobres do que eles já estavam. Então, acho que várias ações estão sendo tomadas pelo governo federal para ajudar o Nordeste nesse momento de seca e é importante ressaltar, Washington, que no Nordeste nós temos o melhor cadastro do Brasil. As prefeituras são as prefeituras que mais nos apoiam. Então, a gente pega Paraíba, Piauí, algumas prefeituras pobres, essas prefeituras não descuidam do Bolsa Família porque sabem como isso é importante para a população pobre. Então, ao contrário do que se imagina, o cadastro do Bolsa Família e a maior parceria que nós temos no Brasil é com o Nordeste, não só porque o número é maior, mas porque as prefeituras passam cuidando do Bolsa Família e isso nem sempre acontece em algumas cidades do Sul e do Sudeste. E nós continuamos no Nordeste, ministra. Vamos agora a Garanhuns, Pernambuco, da rádio Marano FM e fala Luciano André. Bom dia, Luciano. Ok, Luciano. Muito bom dia. Bom dia, ministra. Ministra, o nosso questionamento inicial para a senhora é o seguinte, o programa do Bolsa Família, embora esteja completando nove anos neste ano de 2012, ainda enfrenta alguns preconceitos e para algumas pessoas o programa vicia as famílias no assistencialismo fazendo muitas vezes com que o chefe da família deixe o trabalho para garantir a remuneração mais fácil. Como o governo federal recebe essa interpretação de parte da população brasileira, ministra? Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes da Rádio Marano de Garanhuns. Eu sei que vocês fazem essa pergunta exatamente porque convivem com o preconceito que é um preconceito que a gente acaba convivendo, todos nós nordestinos, eu sou filha de pai pernambucano, então sei muito bem o que é lidar com essa situação e eu acho que o Bolsa Família ajudou a tirar esses preconceitos. Hoje é pouca gente que tem coragem de dizer isso em público, viu, Luciano? Eu viajo pelo Brasil todo, pouca gente tem coragem de dizer, não, eu sou contra o Bolsa Família porque a família vai parar de trabalhar. Por que as pessoas acham que pobre é diferente do resto da população? Ninguém de nós se oferecesse um dinheiro que seria insuficiente para que a nossa família vivesse bem, pararia de trabalhar ou gostaria de ficar sem fazer nada ao invés de estar melhorando de vida. O que a gente vê no Bolsa Família é o contrário. As famílias pobres falam, eu vou pegar esse dinheiro e vou usar esse dinheiro para melhorar a situação do meu filho porque eu quero que o meu filho tenha uma vida diferente da minha. Nós temos experiências belíssimas no Bolsa Família de famílias que souberam utilizar esse dinheiro não só para complementar a sua renda porque o Bolsa Família não é suficiente para uma família viver. Ela complementa a renda de famílias que já trabalham. Então, primeira coisa, não é verdade que as famílias não trabalham. Elas trabalham. Muitas famílias trabalham e o que elas recebem não é suficiente para manter a sua família. Nós temos famílias, por exemplo, de pais e mães que trabalham na cana-de-açúcar no Nordeste, muitas vezes sem carteira assinada, trabalham quatro meses por ano na cana-de-açúcar num trabalho altamente esforçado, muitas vezes degradante, de baixo, de sol a sol, levantam de madrugada e ganham pouco e ganham um recurso que tem que dar para o ano todo porque esse é o trabalho que elas encontram. Por quê? Porque ainda não tiveram a oportunidade de estudar, muitas são analfabetas, muitas não tiveram o ensino fundamental completo, portanto, não tem oportunidade para trabalhar nas várias frentes que estão abertas. o Pernambuco hoje vive uma situação de pleno emprego, todo mundo que conseguir ter uma qualificação profissional consegue melhorar de vida e é por isso que nós estamos não só dando Bolsa Família como tentando construir uma trajetória que ajude essas famílias, levando as crianças para a sala de aula, que é isso que os pais querem, eu quero, você entrevista essas famílias e diz, eu quero que meu filho não só estude, como eu quero que meu filho seja doutor, vá para a universidade e isso tem acontecido, então esses pais em geral se esforçam muito mais do que a média da população. Outro preconceito que caiu, diziam que com Bolsa Família a população ia ter mais filhos, não que não teve, a verdade é que a taxa de natalidade, ou seja, o número de filhos por família caiu em todo o Brasil, no Nordeste caiu muito mais, na população pobre caiu muito mais, na população negra caiu muito mais, contrariando tudo que se dizia contra os pobres, contra os nordestinos e contra os negros no Brasil, então nós temos hoje uma situação que está provada, é o censo que provou, não sou eu que estou dizendo, e isso foi apoiado também pelo Bolsa Família, então contrariando tudo que se dizia, o Bolsa Família ajudou essas famílias, as famílias trabalham, agora lembrando o que eu disse no começo do programa, Luciano, metade da população do Bolsa Família tem menos de 18 anos, nós não queremos que essas crianças, esses jovens trabalhem, nós queremos que eles estejam em sala de aula para poder sim quando for trabalhar, trabalhar em condições melhores que seus pais tiveram, tendo o ensino fundamental completo, terminando o ensino médio, fazendo o ensino profissionalizante e construindo também a oportunidade de ir para a universidade. Este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil, mas é um programa multimídia, a NBR, a TV do governo federal, está transmitindo ao vivo esta entrevista, este programa Bom Dia Ministro e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos na sua programação. Agora a gente conta com a participação da rádio universitária UFG 870M de Goiânia, fala Delfino Adorno. Alô Delfino, bom dia. Bom dia Luciano, bom dia Ministra Tereza Campelo, aqui em Goiás, nós temos duas realidades, uma é da capital do estado, Goiânia, onde os recursos chegam, quase que sua totalidade, até as famílias, mas no interior do estado, sobretudo nos municípios mais distantes da capital e menores em quantidade de população, há constantes relatos de que esses recursos demoram e às vezes até nem chegam a quem precisa, pelos mais variados motivos. Diante disso, ministro, eu pergunto quais as ferramentas que o governo federal tem implementado com o objetivo de diminuir e até estipar os desvios de recursos destinados às famílias beneficiadas por esse programa. Delfino, você está se referindo ao Bolsa Família porque os recursos do Bolsa Família não demoram para chegar, eles são, aliás, isso é o que mais é valorizado no mundo todo, quando as pessoas falam do Bolsa Família falam não só que o programa chega na população, como ele chega de forma eficiente porque a gente paga o Bolsa Família diretamente para a família, o dinheiro sai do governo federal e vai na conta da família porque a família tem um cartão magnético e essa, e quando a família é cadastrada e entra no Bolsa Família, ela não tem que todo mês ir pedir para um político, pedir para ninguém, esse dinheiro é um dinheiro que é um pagamento que é feito de forma impessoal, portanto, esse é um dos grandes méritos do Bolsa Família, quando alguém está recebendo e não deveria receber e a gente recebe essa denúncia imediatamente isso é investigado, essas famílias são desligadas e tem que devolver o dinheiro, então, hoje é muito difícil a gente ter essa situação de gente querendo receber o Bolsa Família que não tem direito. Agora, quando as famílias, quando a gente ainda não tem as famílias localizadas, aí não é o dinheiro que demorou a chegar, a família está fora do cadastro, nós queremos botar essa família no cadastro, a gente tinha um número de famílias grande fora do cadastro, hoje o Bolsa Família chega a 13 milhões e meio, 13 milhões e 500 mil famílias em todo o Brasil, são 50 milhões de brasileiros recebendo o Bolsa Família. Quando nós temos ainda algumas cidades onde tem população pobre que ainda não recebe o Bolsa Família, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar cadastrar essas famílias, onde a gente cadastra? No Centro de Referência de Assistência Social, que o pessoal chama de CRAS, nos CRES, mas tem que ir na Prefeitura tentar fazer o seu cadastro, certo? Todo mundo que é extremamente pobre, ou pobre, que tem direito ao Bolsa Família, nós queremos que esteja no cadastro e que receba o Bolsa Família. Do começo do Brasil Sem Miséria para cá, foram já 770 mil famílias, quer dizer, mais de 700 mil famílias foram localizadas. A gente achava que elas estavam nas florestas, em locais distantes, mas não é verdade, a maioria estava em grandes centros urbanos, tinha direito ao Bolsa Família e não tinha recebido, nós já cadastramos, essas famílias estão recebendo o Bolsa Família. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, a participação da Rádio Pioneira AM de Teresina, no Piauí, com Gil Costa. Alô, Gil, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Ministra, Feliza Campino. Primeiro, eu pergunto à senhora rapidamente, qual é a realidade do Piauí hoje, quando as pessoas estão beneficiadas, se saiu alguém do benefício e a outra é que, através do Bolsa Família, ministro, o brasileiro que vivia em extrema pobreza tem concebido de que, de fato, ele é cidadão ou cidadã e que deve criar a cultura de que pode ter uma vida melhor através do trabalho. Pergunto isso porque, entendendo que o programa tem um veio filosófico e é um tanto quanto esquecido, esse aspecto é pouco explorado. É verdade, é verdade, Gil. No Piauí, nós temos mais de 450 mil famílias recebendo o Bolsa Família. Só em Teresina são quase 68 mil famílias recebendo o Bolsa Família. São 750 milhões ao ano que entra diretamente na conta, portanto, entra diretamente na economia. Como eu estava dizendo, as famílias recebem esse dinheiro e gastam com o quê? Gastam com alimentação, gastam com material escolar, gastam com remédio, gastam com material de limpeza. Com isso, compram na venda, compram no supermercado local, compram nas pequenas cidades e faz a economia se mexer, quer dizer, dinamiza a economia. Isso é muito bom. As famílias, o Piauí, aproveitando que estamos falando aí com vocês, Gil, o Piauí é considerado para... é uma grata surpresa para nós também. Não surpresa porque nós sabemos do empenho do Estado, mas eu acho que é uma surpresa para muitos. O Piauí é considerado por todas as nossas avaliações o melhor cadastro que nós temos no Brasil, o cadastro mais bem focalizado, o cadastro melhor organizado. Então, é um orgulho muito grande trabalhar com o Estado que tem uma dedicação tão grande ao programa, porque é um Estado que tem uma população pobre muito grande, muito sofrida e, portanto, nós temos uma parceria muito grande com vocês todos. E, como eu vinha dizendo, no Nordeste é onde a gente teve a maior taxa de crescimento. O que aconteceu nesses nove anos do Bolsa Família? O Bolsa Família chegou na população pobre e é onde a gente tem mais Bolsa Família foi onde o Brasil mais cresceu. As taxas de crescimento do Piauí são taxas muito maiores do que todas as outras regiões do Brasil. Se não me engano, muito o Estado do Piauí foi um dos Estados que mais teve crescimento na última década, cresceu acima da taxa da China. E é exatamente um dos Estados onde a gente tem maior número proporcional de Bolsa Família, provando que a população pobre trabalha, quer trabalhar e, quando tem oportunidade, se esforça mais ainda, se agarra nessa oportunidade e, por isso, nós estamos com um trabalho também muito importante envolvendo oferta de vagas. nós temos mais de quase 9 mil vagas já ofertadas do Pronatec no Piauí. Aí, em Teresina, são quase 3 mil vagas do Pronatec. São cursos para várias áreas, para a área de construção civil, para cuidador de criança, para auxiliar de cozinha, para serviços em geral e, portanto, é importante que essa população também tenha acesso a essa oportunidade. Não teve como estudar e completar seus estudos na infância, mas agora tem como melhorar a sua condição se qualificando do ponto de vista profissional. E agora, no Bom Dia, Ministro, vamos a GQE, na Bahia, Rádio Povo AM. De lá, fala Júciara Oliveira. Alô, Júciara, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Bom dia, Ministra Tereza Campelo. Bom, desde já agradecer a participação da Rádio Povo AM de GQE e saber o seguinte. Para muitos, o Bolsa Família não passa de um programa assistencialista e, às vezes, chegam a afirmar que o Bolsa Família serve para aumentar a taxa de natalidade no país. Nestes nove anos, o que de fato significa o programa Bolsa Família para as famílias carentes do país, Ministro? Bom, eu acho que esses três diziam três coisas. Quem falava mal do Bolsa Família, que era pouco... Hoje, quase ninguém. Mas quem falava quando o Bolsa Família foi criado, dizia três coisas. Primeiro que a população ia gastar o mau dinheiro. Você não pode dar dinheiro na mão do pobre, o povo dizia. Então, tem que dar já comida, distribuir cesta. Nós achamos o contrário, que isso aí aumentava, dificultava o programa, que o dinheiro indo direto na mão da população, primeiro, reduzia os desvios. Então, essa população, ela recebeu dinheiro na conta e isso diminuía o tanto que esse dinheiro viajava e, portanto, os desvios. Esse dinheiro foi na conta da população e nós apostamos que a população ia gastar bem. Tem gastado, está gastado, como eu disse, com alimentação, com remédio e o desvio é muito pequeno. Por quê? Porque vai na conta da pessoa e todas essas pessoas têm o nome que a gente tem na internet. Quem quiser saber se o vizinho, se qualquer pessoa está no Bolsa Família ou não, entra no site da CGU e tem lá o nome da pessoa. Tem como fazer uma investigação, tem como saber, portanto, tem como denunciar e isso nos ajudou muito. O controle social, o controle dos órgãos de controle, nos ajudou muito a ter um programa hoje tão eficiente. Então, primeiro, diziam que ia gastar mal, não gastou. Segundo, aprendeu a fazer um planejamento do seu gasto e isso ajudou muito a população. Segundo, dizia que ia aumentar o número de filhos. Isso não só não aconteceu, como ao contrário, a maior redução que nós tivemos do número de filhos por família foi exatamente no Nordeste onde a gente tem o maior número de Bolsa Família. Terceira coisa, dizia que a família ia pegar o dinheiro e, em vez de trabalhar, ia ficar em casa, que também não aconteceu. Onde a gente teve o maior número de pessoas procurando emprego são as cidades onde se recebe o maior número de pessoas que recebem o Bolsa Família. Portanto, as três coisas que se diziam sobre o Bolsa Família hoje estão provadas que não aconteceu. E a gente hoje tem como provar várias outras coisas que a gente nem esperava. A gente não esperava que o Bolsa Família fosse ajudar tanto o Brasil. O Bolsa Família é um gasto pequeno do que a gente tem de gasto no Brasil. Ele representa menos de 0,5% do PIB no país. E, no entanto, chega a 50 milhões de pessoas. 15 milhões de crianças têm sua frequência verificada, estão em sala de aula, têm um desempenho melhor. As mães, as gestantes, as mães que estão amamentando recebem o Bolsa Família estão indo mais ao médico, as nossas crianças estão menos desnutridas dos que estavam antes. Portanto, os ganhos do Bolsa Família são muito grandes. Na Bahia, que é o estado que maior número de Bolsa Famílias tem, a Bahia é hoje o estado que tem o maior número de extremamente pobres, 2,4 milhões mil pessoas ainda em situação de extrema pobreza, e é o estado que recebe o maior número de Bolsa Família. Um milhão, quase 1,8 milhão mil famílias recebem o Bolsa Família. São 2,8 bilhões de reais ao ano que são injetados diretamente na economia da Bahia, não só ajudando a população pobre, mas ajudando o comércio, ajudando a indústria, ajudando a Bahia a se desenvolver. Rádio Difusora Creana AM, Rio Branco, Acre. Alô, Jota, bom dia. Alô, muito bom dia, bom dia a você e a todos os ouvintes, bom dia, ministra, vamos rapidinho aqui para a nossa participação. Ministra, além dos benefícios imediatos, o programa Bolsa Família tem algum planejamento voltado para encaminhar essas pessoas, essas pessoas carentes ao mercado de trabalho? Tem sim, no Brasil Sem Miséria, o Brasil Sem Miséria ele é completamente organizado e articulado com o Bolsa Família. A gente usa o Bolsa Família para montar um mapa da pobreza e aonde a população está e organizar os serviços para chegar nessa população. Então, nós temos essa ação do Pronatec, que é uma ação de qualificação profissional, então, em Rio Branco, por exemplo, nós temos 3 mil vagas vagas de cursos de qualificação profissional que estão sendo ofertadas hoje e as pessoas estão se inscrevendo, são vagas voltadas para esse público pobre, com baixa escolaridade, para várias áreas, ajudando quem quer melhorar, são pessoas que já trabalham e que, fazendo um curso de qualificação, às vezes, melhora a sua situação. Alguém que faz um curso de qualificação para ser eletricista, para ser pedreiro, consegue melhorar seu emprego, consegue ter uma renda melhor, consegue exigir seus direitos trabalhistas, mas também temos uma ação junto com o SEBRAE para o empreendedor, temos recursos para a economia solidária, ou seja, para cooperativas, para ajudar as associações e, no caso de estados onde a gente tem, como é o caso do estado do Acre, uma população extrativista grande, ou seja, o Acre, eu acho que é um dos maiores exemplos de organização de povos da floresta, que são os nossos extrativistas, o Acre tem uma experiência grande, não só com castanha do Brasil, como tem uma experiência gigantesca com extração de borracha de forma sustentável, então é um estado que se esforça para ter uma agenda sustentável grande, nós temos o Bolsa Verde, que é uma forma de remuneração dessas famílias extrativistas para que elas nos ajudem a cuidar da floresta, que também é um trabalho. E agora, ministra, sim, conseguimos o contato com a FM Cultura de Porto Alegre e de lá fala, então, Darlene Silveira. Alô, Darlene, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, ministra. Quais os impactos do programa Bolsa Família no rendimento escolar de crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul? O rendimento escolar das crianças, ele é equivalente em todo o Brasil. Para você ter uma ideia, Darlene, nós temos, como eu tinha dito, primeiro, que a frequência escolar das nossas crianças sempre está acima da frequência escolar da média das crianças no Brasil. Por quê? Porque é exigido das crianças do Bolsa Família 85% de frequência e para as crianças da rede pública e privada, 75%. Então, o desempenho das nossas crianças sempre é um desempenho de frequência escolar acima da média. O que eu comentava no começo do programa, que eu acho que é um dado muito importante, então eu vou repetir, que é a melhora no ensino médio. Os nossos jovens no ensino médio não só tem uma frequência acima da frequência do resto da rede, como tem uma taxa de evasão, quer dizer, abandono, ir embora da escola e não voltar mais, que é quase a metade da média das crianças da rede pública. Então, os jovens que têm famílias no Bolsa Família evadem menos, abandonam menos a escola do que o restante dos jovens da rede pública e tem uma taxa de aprovação muito maior. A taxa de aprovação é 75% na média da rede pública e os jovens do Bolsa Família a média de 80%. Isso é equivalente em todo o Brasil. O que nós temos no Rio Grande do Sul o que é uma diferença do resto do Brasil é que nós ainda temos uma média de famílias no Bolsa Família abaixo da média nacional. Ou seja, a gente tem uma população que ainda poderia ser buscada, poderia receber o Bolsa Família e ainda não recebe. Por isso, nós estamos fazendo um trabalho muito importante com o governo do Estado e com algumas prefeituras para garantir que essas famílias, através do Busca Ativa, participem. E com isso, nós contamos muito com o apoio de todos vocês. Ministro, o Busca Ativa seria então o grande desafio do Bolsa Família daqui para frente? O Busca Ativa, levar essa Busca Ativa não só para as famílias virem para o cadastro, mas para essas famílias fazerem, participarem desses cursos, para que essas famílias continuem tendo frequência escolar. Busca Ativa das famílias, das crianças com pessoas com deficiência, para que elas também estejam cobertas pelo programa e nós temos conseguido melhorar muito o país com o Bolsa Família nesses nove anos. Para nós é uma alegria. E o ideal seria então que o Bolsa Família no futuro tivesse reduzido o seu orçamento, a sua abrangência, porque as pessoas não estariam mais necessitando dessa ajuda. Olha, nosso grande esforço é que as famílias entrem no Bolsa Família. Tem muitas famílias que saem o tempo todo. Tem gente que entra, tem gente que sai. O tempo todo tem família se desligando porque melhoraram de renda e com isso a gente consegue ir melhorando cada vez mais o nosso cadastro. Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, muito obrigado por sua presença aqui no programa. Bom dia, ministro. Obrigada a você, Luciano. Obrigada a todos. E aí, parabéns ao Brasil pelos nove anos do Bolsa Família. Até a próxima oportunidade. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! E aí, Brady광ich, é um, a gente vai te ver em parceria com a EBC Serviços.